Como lote número 1 do nosso elão, temos uma X-Port 2014, modelo 2015, também com incremento de R$ 500,00, R$ 33,500 eu tenho pela X-Port, eu tenho R$ 33,500, R$ 33,500, R$ 33,500, R$ 33,500, eu tenho, eu precisava olhar um pouco a coisa a mais, R$ 33,500, R$ 33,500, R$ 33,500 eu tenho Alguém mais? R$ 34,500. R$ 34,500. Uma? R$ 34,500. Duas? R$ 34,500. Sua oferta. Vamos ao lote número 2. Nós temos o Hyundai, é um Tucson 2014, modelo 2015, também com incremento de R$ 500. Eu tenho por isso, Tucson, uma primeira oferta. R$ 33,00, tenho bem lá atrás. R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00. R$ 33,00, eu tenho pela Tucson, eu tenho R$ 33,00. R$ 33,00, R$ 33,00. R$ 33,00, estou autorizado à venda. R$ 33,00, alguém mais? R$ 33,00. R$ 33,00 e R$ 500,00, tenho agora. R$ 33,00. R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00 e R$ 33,00. R$ 33,00 e R$ 33,00 é uma oferta online. R$ 33,00 e R$ 33,00, alguém mais? R$ 33,00 e R$ 33,00. R$ 33,00 e R$ 33,00. Uma? R$ 33,00 e R$ 33,00. R$ 33,00, R$ 33,00 e R$ 33,00. É oferta online. Lote número 8, eu tenho um Peugeot, é um 308, alure. Ano de modelo 2016, também com incremento de R$ 500,00. R$ 35,00 e R$ 35,00 eu tenho agora online. R$ 35,00 e R$ 35,00. R$ 35,00 e R$ 35,00 e R$ 35,00. Alguém mais? R$ 35,00 e 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 R$ 2,00. R$ 36,00. R$ 36,00, R$ 36,00, R$ 36,00. R$ 36,00 eu tenho pelo Peugeot, eu tenho R$ 36,00 e uma oferta presencial. R$ 36,00 eu tenho pelo Peugeot. Alguém mais? R$ 36,00. R$ 36,00. R$ 36,00. R$ 36,00. Sua oferta. Na sequência, lote número 13, Volkswagen Gol, ponto zero, G4, 12, 13. Gol, lote número 13, tenho como oferta R$ 13.200,00. R$ 400,00. R$ 13.400,00 pelo Gol, tenho como oferta, tenho R$ 13.400,00. R$ 13.400,00, R$ 13.400,00. R$ 13.400,00 eu tenho autorizado a venda. Alguém mais? Se interessa, você chegou o lote número 13. R$ 13.400,00 é o lance. R$ 600,00 eu tenho no online. R$ 800,00. R$ 13.800,00. R$ 13.800,00 eu tenho como oferta, tenho R$ 13.800,00. R$ 13.800,00, R$ 13.800,00. R$ 13.800,00. O marco. R$ 13.800,00. R$ 13.800,00. R$ 13.800,00. R$ 13.800,00. R$ 13.800,00 no online. Na sequência, o lote 15, é um Fiat Bravo Essence Dual 1213, Bravo, lote número 15. R$ 16.500,00. R$ 16.500,00 é o presencial no Bravo, eu tenho R$ 16.500,00. R$ 17.000,00 é online. R$ 17.000,00 eu tenho oferta online, R$ 500,00. R$ 17.500,00 no presencial eu tenho oferta R$ 17.500,00. R$ 17.500,00 eu preciso subir mais uma oferta. R$ 17.500,00 eu tenho oferta no Bravo, eu preciso subir mais umas. Dezessete mil e quinhentos eu tenho no Bravo Dezessete e quinhentos eu tenho dezoito Dezoito mil Dezoito mil oferta online no Bravo eu tenho dezoito Dezoito mil eu tenho e estou autorizado a venda Alguém mais tem interesse no Bravo? Dezoito mil Alguém mais? Dezoito, uma Dezoito mil, duas Dezoito mil Vendido online Dezoito mil